Olá, você sabe quais são as oito principais tendências para o futuro da educação? Meu nome é Caroline, eu sou analista de marketing da Saraiva Educação e eu estou aqui para abordar alguns tópicos como como será o futuro da educação, qual o perfil dos alunos e quais são as oito tendências para o futuro da educação em 2023. Mas antes de começar, eu vou pedir para que se você quer receber mais conteúdos como esse, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Nós vemos iniciativas inovadoras em diferentes setores dos mercados, como nas fintechs, nos aplicativos de mobilidade e nos e-commerces, todas elas apoiadas pela tecnologia. e a educação não, como poderíamos preparar as pessoas para trabalhar nessas empresas? As salas de aulas seguem o mesmo padrão há 200 anos e mesmo com o uso de novas tecnologias, o ensino continua basicamente o mesmo. O conteúdo pode até ser passado pelo Zoom, mas a premissa continua sendo a mesma. O professor tem todo o conhecimento sobre as matérias e sobre como ensinar e o aluno só está ali para receber as informações que é passada para o restante da turma. Mas isso sem levar em consideração as suas experiências, seu desenvolvimento pessoal que carrega consigo para a sala de aula. Mas e aí? Primeiro ponto a ser abordado. Como será o futuro da educação? A verdade é que, infelizmente, as escolas ainda não têm preparado seus alunos para essa mudança no mercado atual. E é comum dizer que toda revolução industrial demanda também uma revolução educacional. Mas como fazer com que essa revolução chegue de verdade nas instituições de ensino? Indo nesse sentido, podemos passar para o tópico 2. Qual é o perfil dos futuros alunos? Por isso, o futuro da educação no mundo altamente tecnológico depende de algumas mudanças na metodologia de ensino e na formação dos alunos. Algumas características do trabalho nas empresas de tecnologia podem nos dar pistas sobre possíveis caminhos para o futuro da educação. Dentre elas, podemos ressaltar aprender usando projetos, trabalhar em equipe, utilizar recursos nativos digitais, estimular a tentativa e erro e incentivar a autonomia do aluno. Existem diferentes metodologias pedagógicas possíveis para fomentar as habilidades que o mercado de trabalho precisa ver nos futuros profissionais. Destacarei aqui algumas delas que podem ser combinadas com métodos mais ou menos tradicionais, recombinadas entre si e adaptadas para cada contexto educacional. A maioria de nossas apostas colocam o aluno como centro no processo de aprendizagem e permitem que ele se desenvolva levando em consideração a bagagem que traz para a sala de aula e o perfil profissional que ele quer tornar como egresso do ensino superior. Agora, chegou o momento de citarmos as oito tendências para o futuro da educação superior. Número um, creative learning. Número dois, competências para um novo mercado de trabalho. Número três, capacidade de entrega. Número quatro, autonomia. Número cinco, colaboração em comunidade. Número seis, tomada de decisão e risco. Número sete, educação maker. E número oito, construtivismo. E você, concorda com as nossas apostas para o futuro da educação? Para continuar aprendendo sobre o tema e sobre outros temas sobre educação superior, continue nos acompanhando aqui no nosso canal. Até a próxima!